Hoje a gente tem aqui a presença da professora Cláudia Merline. Alguns de vocês conhecem ela, justamente por dar aula aqui na UFSC Blumenau. Quem não conhece ainda vai ter o prazer ainda de estar trabalhando com ela. Eu particularmente faço iniciação científica com a professora. Tenho total confiança no trabalho que ela faz, formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, com mestrado, doutorado, inclusive algum intercâmbio também na Itália. Cláudia, hoje vai estar trabalhando com nós sobre os compósitos, que são esses materiais de grande questão que estão cada vez mais à tona para nós, principalmente na engenharia de materiais. Então Cláudia, desde já obrigado em nome de toda a organização da Semana Acadêmica por estar participando e o tempo é todo seu. Obrigado. Obrigada Vinícius. Agradeço ao pessoal da organização pelo convite. Como o Vinícius falou, eu sou professora aqui da engenharia de materiais, atualmente trabalhando com as disciplinas de compósito e nanocompósito. E também com as disciplinas de polímeros, que é a área de atuação também, mas nesse momento eu não atuo nessas disciplinas. Então, quando eu recebi o convite para fazer essa palestra, a organização falou que seriam materiais do futuro. Então, nada mais do que a gente falar de compósito, que são materiais tão em alta e materiais tão importantes na engenharia de materiais. Pensando, então, no que eu falaria hoje aqui para vocês, eu pensei, abordar um tema específico ou fazer uma abordagem mais geral? Dentro disso, eu pensei, então, apresentar conceitos básicos de materiais compósitos, aplicações, para que a gente possa entender se realmente esses materiais, a importância desses materiais dentro da engenharia de materiais, aplicações que a gente consegue utilizá-los. e também as principais configurações, aonde a gente pode usar e a importância deles. Em seguida, eu vou falar, então, junto com nanocompósitos, e um pouquinho de nanocompósitos, para a gente entender essas diferenças, entender as aplicações. O som está legal? Está bacana? Ok? Bom, para começar, então, eu separei essa imagem, que eu acho ela bem representativa dos materiais compósitos. Por quê? Sempre que a gente fala em materiais compostos, a gente busca aplicações que muitas vezes a gente não consegue utilizar materiais convencionais, como materiais metálicos e cerâmicos. Então, o que essa imagem nos diz? Primeiro, a gente tem aqui uma aplicação em que a gente tem requisitos em termos de propriedades e características. ao mesmo tempo, o que a gente pode perceber? O que a gente consegue levantar esse carro? Claro que não é exatamente isso, é uma imagem mais ilustrativa. Mas o que essa imagem nos diz? Em que aplicações a gente pode utilizar esses materiais compostos, elas devem unir tanto essas características em termos de propriedade mecânica e leveza. Por que leveza? Baixo peso. Porque se a gente for pensar em aplicações como na indústria automobilística, quando a gente reduz o peso desses componentes, a gente tem uma economia principalmente em termos energéticos. Ou seja, quanto menor o peso de um componente, menor o gasto que a gente vai ter em combustível. Então, isso é algo que vem sendo gradativamente implementado, não só na indústria automobilística, como em outras também. Além, então, dessa imagem, o que a gente pode perceber? A gente tem aqui atrás também um equipamento esportivo, uma bicicleta, aonde também a gente tem aplicação de materiais compostos. Por que? Nesses equipamentos, como a bicicleta, o capacete, a gente precisa o que? Desempenho mecânico e também a questão do peso. Por que? Se um atleta utilizar uma bicicleta que ela é pesada, certamente o desempenho dele em uma competição vai ser inferior. Então, os materiais compostos por unir essa questão de resistência a peso são bem adequados também para aplicação na indústria, na área esportiva, assim como na indústria automobilística. Então, esses materiais, eles têm uma vasta gama de aplicação e propriedades que variam consideravelmente. Então, a gente vai ver um pouquinho dessas configurações e dessas aplicações hoje aqui. Sempre, então, que a gente fala desses materiais compostos, a gente pergunta, mas eles são utilizados? Certamente, hoje, as aplicações, elas variam consideravelmente, indo desde a indústria automobilística, aeroespacial, como, por exemplo, lá para a escéfalo, para a engenharia de tecidos. Então, as aplicações, elas variam consideravelmente. No entanto, o que a gente pode perceber? O volume de aplicações tem crescido significativamente nos últimos anos, justamente porque a gente tem uma flexibilidade de design muito maior desses materiais. Então, com isso, a gente consegue, muitas vezes, obter propriedades e características específicas para uma aplicação em que a gente deseja propriedades que o material que já existe na sua forma pura, digamos assim, não supre. A gente vê, então, que esses materiais vêm conquistando mercados que antes eram dominados por outros materiais. Claro que, eu sempre ressalto, não que os compostos venham a substituir outros materiais. Cada material tem a sua importância e, certamente, eles continuam sendo utilizados e continuarão sendo utilizados. Mas, hoje, então, a gente vê uma tendência bem interessante em vários mercados, principalmente na indústria aeronáutica e na indústria automobilística. Então, a gente vê essa tendência e a utilização. As aplicações, então, elas variam, como eu falei, consideravelmente, indo, então, desde aplicações do dia a dia, como bancos, aplicações em que não se requer propriedades mecânicas avançadas, até aplicações estruturais, na área biomédica, filtros, entre outras. Então, a gente tem aqui uma gama imensa e a gente vai entender o porquê que a gente consegue variar consideravelmente essas aplicações. E os compostos modernos, então, eles constituem a porção significativa do mercado de engenharia de materiais. Se a gente for ver a evolução, claro que ainda hoje a gente tem um, acredito que um domínio na parte de materiais metálicos, só que os polímeros, eles cresceram significativamente e com eles, os materiais compostos. Justamente por quê? Eles são mais flexíveis em termos de design, é muito mais fácil de processar, então, a gente tem algumas características. Em muitos casos, se consegue propriedades, utilizando os materiais compostos, muito similares ou até superiores aos materiais metálicos. Claro que não são todas as aplicações que é possível a gente substituir. Então, a gente precisa entender a estrutura, as propriedades, para que a gente consiga avaliar se é possível uma determinada aplicação utilizar esses materiais. E não são aplicações que a gente pode substituir. Então, a gente consegue com esses materiais, aplicações que antes não eram viáveis. Então, a gente consegue, por exemplo, dependendo do processo que a gente utiliza para fabricar esse compósito, utilizá-lo, por exemplo, na liberação de fármaco no corpo humano, esquepto para crescimento celular, filtros para serem utilizados para remoção de metais. Então, uma série de aplicações bem interessantes. Bom, aqui eu coloquei um gráfico que representa de forma bem interessante o crescimento do uso de materiais compostos pela Airbus. Então, o que a gente consegue perceber? Na década de 70 e 80, mais ou menos, a composição em termos de peso dos materiais compostos chegava a cerca de 10% numa aeronave. Hoje, o que a gente consegue ver? Esse dado, claro, de 2010, então hoje ainda é um pouquinho superior, ele está em torno de 40% mais ou menos. Então, a gente tem grande parte da composição de um avião, ele é composto por material composto, seja na parte externa ou na parte interna desses componentes. Então, a gente vê, a indústria aeronáutica foi aqui, digamos, a promissora para utilizar esses materiais. Então, a primeira área que veio a utilizar. Por quê? Com a utilização de materiais compostos, da mesma forma que na indústria automobilística, se consegue uma redução significativa do peso. Da mesma forma que reduzem a nossa bagagem, por quê? Menos peso, menor o gasto de combustível. Então, por isso, a indústria aeronáutica tem investido significativamente em novas tecnologias e novos materiais de desenvolvimento de compostos. Como a indústria automobilística passou, então, a estudar e a investir significativamente nessa área, a gente vê um crescimento bem interessante justamente devido a isso. Por quê? Se a gente for pensar, a indústria aeronáutica é a que demanda o maior requisito em termos de segurança. Então, se a indústria aeronáutica está utilizando esses materiais, significa que eles realmente são eficientes e são seguros. Por quê? Se a gente for utilizar um material que não tem o requisito que a gente quer em uma aeronave, possivelmente a falha será bem traumática, digamos assim. Então, não é possível utilizar um material que não tenha um desempenho adequado quando em uso. Então, grande parte do crescimento do uso desses materiais, ele está atribuído à indústria aeronáutica. Então, é um crescimento bem significativo e bem importante para essa indústria. Quando a gente fala, então, dessa evolução que a gente vem tendo nos últimos anos, evolução tecnológica, normalmente eu gosto de dizer que a gente tem duas linhas de frente para o desenvolvimento de materiais. sejam eles, então, ligadas ao desenvolvimento realmente de novos materiais, seja por, ah, vou criar um novo polímero, vou fazer a síntese de um novo material. Então, parte-se do zero e se cria um novo material. Com isso, então, a gente consegue materiais com propriedades avançadas e ajustadas para uma determinada aplicação. Aqui, certamente, se englobam os materiais compostos. Por quê? Quando a gente faz, então, essa mistura, a gente vai entender exatamente o que é um composto, a gente consegue um novo material com propriedades ajustadas. Então, ele não deixa de ser um novo material. Mas é muito mais fácil a gente partir e desenvolver um composto do que a gente fazer, por exemplo, a síntese de um polímero, um novo polímero. Então, é por isso a flexibilidade e a facilidade de uso desses materiais. O outro ponto interessante, o que é? É a questão do aprimoramento de processos tecnológicos. Por quê? Muitas vezes a gente tem o mesmo material, se ele for processado de uma determinada forma, ele vai apresentar um conjunto de propriedades. Se a gente alterar o processo, a gente pode obter propriedades completamente diferentes que nos permitam utilizá-lo em outra aplicação. Então, é bem importante tanto a questão do novo material, como a forma como esse material vai ser processado. Então, isso é bem interessante e a gente tem uma flexibilidade bem grande dentro da engenharia de materiais, principalmente na área de compostos. Então, aqui a gente consegue, além da questão de propriedades, também, claro, o design. Então, a gente consegue alterar o design de acordo com o que a gente vai utilizar. Então, essa evolução tecnológica, ela está ligada, então, aos materiais. Por exemplo, há materiais para serem utilizados. Hoje a gente tem, então, o sensor touchscreen, que há anos atrás a gente não tinha. Então, isso se deve, sim, a novos materiais que foram introduzidos no mercado. E também a rapidez de produção e processos mais econômicos. Muitas vezes a gente tem materiais extremamente interessantes, mas que são extremamente caros e que muitas vezes acabam sendo inviabilizados devido a isso para algumas aplicações. Bom, para que a gente entenda um pouquinho mais antes da gente seguir a palestra, a gente precisa entender o que é um material compósito. Eu sei que muitas vezes acabam surgindo algumas dúvidas em relação a essa definição. Então, o que a gente tem como definição de um material compósito? A gente fala que ele é um sistema constituído por dois ou mais materiais. Só que, cuidado, não é qualquer mistura que vai formar um compósito. Então, a gente não pode misturar qualquer coisa e achar que é um compósito. O que a gente precisa ter para que esse material possa ser classificado como material compósito? Ele deve ter materiais com distintas composições, estrutura e propriedades. Então, a gente, por exemplo, muitas vezes se fala, eu vou desenvolver um compósito polimérico com fibras. Ok, então essa fibra vai ter uma estrutura diferente do meu polímero. Então, com isso a gente vai ter um material compósito. E uma questão importante é que estão separados por uma interface. Então, eu tenho que ter claramente essa interface. Ou seja, normalmente, então a matriz, como está aqui, então, ela é a fase em maior fração que vai englobar aqui a nossa fase dispersa. Então, aqui é um esquema ilustrativo, onde a gente tem, então, a matriz e a fase dispersa. Para exemplificar de forma mais clara, a gente tem aqui, então, essa micrografia eletrônica, onde a gente percebe o quê? A matriz polimérica é essa fase que vocês conseguem ver aqui. E aqui a gente tem uma fibra de sílica amor. Então, o que a gente consegue ver claramente? A fibra está dispersa, como a gente fala, nessa matriz polimérica. E a interface, então, ela é o quê? Ela é a região que vai delimitar essas duas fases. Então, um compósito, ele precisa, obrigatoriamente, ter essas duas fases. Qual que é o objetivo, então, da gente introduzir algum material em uma matriz, seja ela polimérica, cerâmica ou metálica? Normalmente, então, a gente quer um material com propriedades diferentes ao que a gente tem nos componentes puros. Então, o principal objetivo de compósito é esse. É um novo material com propriedades e características completamente diferentes dos materiais puros. Então, a gente introduz essa fase dispersa de acordo com o que a gente quer incorporar nessa matriz. Então, a gente tem aqui, depois eu vou mostrar uma série de tipos de materiais que a gente pode introduzir como fase dispersa. Então, com base nisso, a gente pode entender o porquê que a gente consegue ter uma gama bem ampla em termos de propriedade e aplicações desses materiais. Em termos de matriz, o que a gente vai ter? Normalmente, então, a gente fala que a matriz é a fase com maior proporção, podendo ela ser um material polimérico, um material cerâmico, um material metálico ou uma matriz de carbono. Então, a matriz de carbono, não sei se todo mundo já ouviu falar, então, ela é obtida a partir de precursores orgânicos, assim como a fibra de carbono. Então, normalmente, é utilizado, essa matriz é utilizada para o desenvolvimento de compósitos carbono-carbono, que a gente chama. Bom, dentre esses, certamente, os de maior interesse, quando a gente fala de compósitos, são os polímeros. Por quê? Em muitas das aplicações, aonde a gente quer utilizar esses materiais compostos, a gente busca o quê? Propriedades, relação, resistência a peso. Então, os polímeros, eles se adequam muito nessa área de materiais compostos. Então, hoje, grande parte do mercado, quando a gente fala em compostos, ele está relacionado a compósitos poliméricos. Claro que existem estudos, então, utilizando cerâmico e metal, mas os de grande importância comercial, certamente, são os compósitos poliméricos. Então, compósitos poliméricos, quando a gente usa essa matriz polimérica. Então, a gente vê, então, a utilização de materiais poliméricos, onde a gente utilizava materiais metálicos também. Então, a gente vê essa tendência nos últimos anos. A gente percebe, então, devido à grande variedade que a gente tem de polímeros, a gente tem polímeros desde commodities até polímeros de engenharia, de uso especial. E, com isso, a gente tem um alto grau de confiabilidade e muitas vantagens, como a questão de processamento, o menor custo, muitas vezes. E, com isso, então, eles são alternativas bem interessantes para o desenvolvimento desses materiais compostos. Então, o foco de hoje é a gente falar um pouquinho dessa parte de compósitos com matriz polimérica. Bom, pensando na questão da fase dispersa. O que é a fase dispersa? É o material que é adicionado a essa matriz com o intuito de alterar alguma propriedade. Então, a gente fala que essa fase dispersa é incorporada com duas funções. A primeira delas é a questão do reforço. Então, a gente adiciona esse componente com o intuito de alterar principalmente o quê? Propriedade mecânica. Então, essa é uma das áreas de grande foco quando a gente fala em material composto, porque grande parte das aplicações são hoje em aplicações estruturais, aonde a gente quer, então, melhorar o desempenho mecânico da matriz. Pensando em compósito, a gente quer aumentar a rigidez desse material. Ou pode ser, claro, não só a rigidez, mas resistência à tração, tenacidade, ou seja, a gente pode alterar basicamente todas as propriedades mecânicas se a gente fizer, claro, a seleção adequada dessa fase dispersa. Quando a gente fala, então, do reforço, normalmente a gente utiliza para isso fibras. Mas, principalmente qual? A fibra de carbono, que é uma das mais utilizadas com esse intuito. Além, então, da questão do reforço, a gente tem também outros materiais que são chamados como materiais de enchimento. Qual que é a afinidade desse material? Modificar outras propriedades da matriz que não sejam mecânicas. Então, você pode adicionar, por exemplo, partículas de prata para a ação microbiana, por exemplo. Então, você está adicionando uma segunda fase com o intuito de incorporar não uma propriedade mecânica, mas sim uma característica para esse material, para que você possa utilizar ele em uma aplicação onde o polímero puro, por exemplo, não poderia ser aplicado. Então, a gente tem uma flexibilidade bem grande em relação a isso. Além disso, a gente tem, por exemplo, a possibilidade de alterar propriedade elétrica, propriedade térmica, resistência à interpretação. Propriedade elétrica e térmica também são grandes enfoques quando a gente fala de material compósito, principalmente polímeros, que são materiais isolantes, e a gente adiciona partículas metálicas e outros materiais para alterar as propriedades elétricas dos mesmos. Tem também aqui, quando a gente fala de material de enchimento, a questão de reduzir custos. Ele entra aqui, mas ele não é o principal enfoque quando a gente fala de materiais compósitos, porque o objetivo é a gente ter propriedades superiores, não apenas a redução de custos, mas ele também pode ser utilizado. Nesse caso, então, normalmente, quando a gente fala de fase dispersa com intuito de enchimento, a gente utiliza principalmente as esferas ou partículas e não as fibras. Então, as fibras são usadas normalmente, exclusivamente, em compósitos estruturais e as outras partículas para compósitos com alguma finalidade. Claro que daí vai depender do tipo de material que eu estou incorporando para que eu tenha a característica que eu quero lá no meu material final. Bom, a gente tem, então, hoje, dentro da área de materiais compósitos, uma classificação geral, considerando o quê? Principalmente a fase dispersa. Por quê? É ela que vai modificar ou alterar as propriedades da matriz. Então, a classificação, digamos, não aceita, mas a mais comum é com base na fase dispersa. Claro que a gente tem compósitos poliméricos, compósitos metálicos e, posteriormente, a gente classifica os mesmos com base na fase dispersa. Então, o que a gente vai ter aqui? Compósitos reforçados por fibras, por partículas, desculpe, onde a gente adiciona a carga que a gente adiciona em forma de partículas. Então, aqui a gente pode ter partículas que vão da escala micrométrica à escala nanométrica. Então, quando a gente fala em escala nanométrica, a gente vai falar o quê? De nanocompósito, que a gente vai ver um pouquinho essas características mais adiante. Então, a gente tem aqui a possibilidade de alterar não só o tipo de partícula, como também o tamanho. Isso a gente percebe que tem uma influência significativa em termos de propriedades. E é importante não só o tipo, claro que o tipo vai dizer se for conferir uma propriedade elétrica, uma propriedade térmica, mas esse tamanho tem uma influência significativa no desempenho do material. Depois temos compostos reforçados com fibras, onde essas fibras a gente pode, quando a gente incorpora ela em uma matriz polimérica, que elas estejam dispostas de forma unidirecional. Qual que é a característica desses materiais? A propriedade mecânica é distinta, ou seja, a anisotropia. Por quê? Se eu for tracionar esse material nessa direção, ele vai ter uma propriedade mecânica. Se eu tracioná-lo nessa direção, ele vai ter outra. Porque se eu tracionar aqui, eu vou ter a resistência da fibra auxiliando no desempenho mecânico. Então a gente fala que esses materiais apresentam elevado grau de anisotropia. Já compostos bidirecionais, a gente supra essa carência, digamos assim, desse tipo de estrutura, aonde a gente tem propriedade mecânica similar em ambas as direções. Posteriormente, então a gente tem os tecidos, que são muito utilizados também para o desenvolvimento de materiais compostos. Porque esses tecidos, na verdade, eles apresentam, em termos de resistência mecânica, eles são maiores do que, por exemplo, esses sistemas bidirecionais, porque ele é tecido. Então o tecido, ele auxilia nessa propriedade mecânica, por exemplo. Depois a gente tem aqui compósitos reforçados com fibras descontínuas, onde a gente também pode alinhá-las, mas é um pouco mais difícil, porque essas fibras normalmente elas são curtas, daí vai depender do comprimento, milímetros ou micrômetros. Então a gente tem a possibilidade de alinhá-las, mas é um pouco mais difícil justamente porque elas não são contínuas. Depois a gente tem, então, a configuração mais comum quando a gente utiliza essas fibras descontínuas são a distribuição aleatória. Ou seja, a gente distribui elas de maneira aleatória nessa matriz polimérica. E depois a gente tem uma manta que é, na verdade, um aglomerado dessas fibras que é compactado e vai formar uma manta. É similar a um tecido, só que a estrutura não é tecida. É uma manta onde a gente tem a compactação de fibra. Então essa manta, ela facilita bastante a moldagem desses materiais compostos. Porque a gente tem que sempre imaginar que tanto esses tecidos, quanto as mantas, elas vão ser impregnadas com uma matriz polimérica ou metálica ou cerâmica. Depois a gente tem outras estruturas que são os compostos laminados. Então podem ter, num mesmo material, configurações geométricas distintas que variam, então, por que 0 e 90. Então, como eu falei anteriormente, aqui a gente tem propriedade mecânica em uma direção. Se eu colocar uma outra camada com outra configuração, eu vou estar tendo um balanceamento em termos de propriedades em todas as direções. Depois a gente tem aqui o que a gente chama de compósitos híbridos, que seria um compósito híbrido, onde a gente tem uma mistura de dois ou mais tipos de fases dispersas. Por exemplo, uma fibra de carbono e uma fibra de vidro. E depois a gente tem os compósitos sanduíches, sendo os mais comuns os honeycomb, que são, na verdade, o que? São estruturas onde a gente tem aqui um núcleo, que normalmente ele é um núcleo oco ou uma espuma, que vai dar, então, uma espessura. E essa parte superior aqui, que seria a casca, é onde a gente se utiliza, normalmente, fibra de carbono, fibra de vidro, e, posteriormente, se faz a impregnação com uma matriz. Então aqui são algumas configurações para que a gente entenda a variação e a variedade de materiais que a gente pode desenvolver em materiais compostos. Em termos de fibras, o que a gente... Ou até mesmo cargas, não só necessariamente fibras, mas dentro da parte de fibras, o que a gente teria em termos de composição química? A gente tem, então, fibras inorgânicas. A gente tem, basicamente, duas classificações. Fibras inorgânicas e fibras orgânicas. As fibras inorgânicas, então, envolvem fibras metálicas e não metálicas, como as cerâmicas e as fibras de vidro. Hoje, então, as fibras de vidro, essa seria, então, uma manta, que eu falei anteriormente. São, sem dúvida, em termos de quantidade as mais utilizadas, justamente pela questão do preço, que ela é mais barata do que uma fibra de carbono, por exemplo. Então hoje a gente tem grande parte do mercado que utiliza essa fibra de carbono para muitas aplicações. Depois a gente tem o que? As fibras de vidro, eu falei anteriormente. As fibras de carbono, então, são fibras que são utilizadas principalmente em aplicações estruturais. Então quando a gente quer, a gente precisa de desempenho mecânico, as fibras de carbono, elas são as mais indicadas e as mais adequadas. Depois temos, então, as fibras poliméricas, como, por exemplo, de polietileno, as fibras de aramida, ou seja, fibra de Kevlar, todo mundo já deve ter ouvido falar, que são fibras poliméricas, na verdade. Como, por exemplo, nessa imagem, a gente tem aqui um tecido da fibra de Kevlar. Temos, posteriormente, as fibras naturais, que são, então, derivados de vegetais, normalmente. A gente tem também de origem animal, mas as vegetais são as mais comuns. Então como fibra de juta, fibra de mananeira, entre outras. Então aqui, quando a gente vai utilizar qualquer uma dessas fibras, a gente tem que entender o que a gente quer. Muitas vezes, eu preciso desenvolver um composto onde eu tenha, condutividade térmica, por exemplo. Ah, então, se a fibra de vidro tem uma resistência térmica, não adianta eu utilizá-la, porque eu não vou conseguir essa propriedade. Ou condutividade elétrica, por exemplo, fibra de carbono. Então eu tenho que entender o que eu quero incorporar na minha matriz polimérica, em uma matriz cerâmica. Além disso, é importante que a gente entenda o quê? A aplicação vai depender. Por exemplo, se eu estou adicionando em uma matriz cerâmica, eu tenho que utilizar uma fibra que ela tenha propriedades e possa ser processada em uma matriz cerâmica que tem temperatura de processamento muito maior do que um composto com matriz polimérica. Então, por exemplo, fibras naturais, fibras poliméricas, não se aplicam nesse caso. Então a gente tem que entender o sistema e o que a gente vai desenvolver. Então aqui seria uma abordagem geral desses tipos de fibra. Em termos comparativos, o que a gente tem? A fibra de carbono, então, ela é a de maior importância tecnológica hoje, onde a gente percebe o quê? Propriedades mecânicas extremamente altas, com módulos na faixa de gigapascal quase praticamente superior a todas as demais. Então a gente tem a fibra de carbono com destaque em termos de propriedade mecânica, porém, a gente tem um impacto aonde? No custo. Se a gente for comparar, por exemplo, a fibra de carbono com as fibras vegetais, como juta, bananeira sisal, o que a gente percebe? Basicamente, o custo é muito mais elevado. Claro, em muitas aplicações o custo não é um problema. A gente precisa desenvolver componentes seguros e que tenham um requisito em termos de propriedades, então compensa a utilização das fibras de carbono. E certamente, se a gente for comparar em termos de propriedade, por exemplo, as fibras vegetais, elas não se igualam às fibras de carbono, por exemplo. Claro que aqui a gente tem outro porém, que é a questão da densidade. Então a gente percebe o quê? Se compararmos as fibras vegetais, a densidade delas é um pouco inferior. a questão da fibra de carbono. Por que é importante a densidade? Se a gente for desenvolver um componente onde a gente busca a questão do peso, a gente deve considerar, além da composição e da estrutura, a gente tem que considerar também aqui a densidade. Depois temos também a fibra de vidro. Então a gente tem aqui diversos tipos de fibra de vidro, onde a gente pode conferir propriedade mecânica, conferir propriedade elétrica. Então a gente tem aqui vários grades de fibra de vidro. que a gente percebe o quê? Que a densidade delas é um pouco superior à fibra de carbono e as propriedades mecânicas normalmente são inferiores em termos de resistência à tração das fibras de carbono também. Depois a gente tem a fibra de aramida, ou a Kevlar é a mais famosa, porque foi a do ponto que desenvolveu a primeira fibra de aramida. E também então tem propriedades bem interessantes. Claro que aqui a gente muitas vezes não pode fazer uma comparação direta, porque cada uma tem o seu segmento e as suas aplicações, que são bem interessantes. Depois a gente tem aqui, por exemplo, as fibras de poliméricas, como a de polietileno de ultra alta densidade, que tem uma densidade, se comparado com as demais, também menor. E propriedades mecânicas interessantes também. E o custo é consideravelmente menor. A Kevlar também tem um custo muitas vezes superior à própria fibra de carbono. Então as duas acabam se equivalendo em muitos casos, dependendo, claro, da configuração, se é um tecido, ou se ela é uma fibra contínua, entre outros. Então a gente quer uma visão para a gente entender um pouquinho dessas propriedades. Bom, o que a gente deve considerar quando for escolher um determinado tipo de fibra para o desenvolvimento de um composto? A gente tem que pensar primeiro, propriedades intrínsecas da fibra. Então o que essa fibra tem que eu quero que o meu composto final tenha? Então a gente tem que sempre pensar o quê? O material que vai alterar as propriedades mecânicas, eu vou ter o meu polímero, por exemplo, como matriz, e eu vou adicionar uma segunda fase. É ela que vai alterar as propriedades. Então, para que eu consiga propriedades finais adequadas, essas propriedades precisam também estar intrínsecas a essa fibra. Então é importante que a gente considere isso. O tipo de matriz a ser reforçada, eu vou utilizar uma matriz polimérica, uma matriz cerâmica, uma matriz de carbono. Isso é bem importante porque eu tenho que pensar que muitas vezes eu não consigo utilizar todos os tipos de fibra em uma matriz polimérica, da mesma forma que uma matriz cerâmica. Então é importante que eu saiba e tenha em mente isso. O desempenho pretendido. Ah, eu vou desenvolver esse composto para ser utilizado num barco que vai ser utilizado na água, em contato com a água salgada, ou eu vou desenvolver uma bicicleta de corrida ou um carro, enfim. Eu tenho que entender que ambiente que esse material vai ser utilizado para que eu selecione adequadamente tanto as fibras, ou no caso pode ser não só fibra, mas também partículas, pode ser uma carga particulada, e a matriz. Além disso, junto com o desempenho, as condições que o composto vai ser utilizado, eu vou utilizá-lo, por exemplo, sempre exposto à radiação UV, ou eu vou utilizar ele na presença de um solvente. Então isso é bem importante e deve também ser considerado. Depois a gente tem o quê? A técnica de fabricação empregada. Então a gente viu que a gente tem inúmeras possibilidades de configurações desses materiais, só que isso vai ter um impacto aonde? Na técnica de fabricação. Além disso, está diretamente relacionado com a matriz. Por quê? Eu não posso utilizar o mesmo processo para fabricar um composto cerâmico e um composto polimérico. Dentro de polímeros, por exemplo, a gente não pode utilizar o mesmo processo se eu estou utilizando normalmente, uma matriz termofixa ou uma matriz termoplástica. Então a gente tem que considerar sempre todos esses pontos atrelados. Então a gente tem que considerar isso um conjunto. A questão do custo, então, muitas vezes o custo é um fator limitante para algumas aplicações. Então a gente tem que pensar, eu vou usar uma fibra de carbono, ela é necessária em relação ao custo? Ou eu posso utilizar uma fibra vegetal que tenha um custo menor? Então isso está relacionado também ao desempenho e às condições que o composto vai ser utilizado. Além disso, então, a questão da geometria dessa fase dispersa, sejam elas fibras ou partículas, porque ela vai também ter uma influência aqui na técnica de fabricação. Por que eu falo isso? Se eu utilizar um tecido, por exemplo, eu não consigo utilizar, por exemplo, um processo de extrusão. Por que? Como é que eu vou estudar um composto onde eu tenho um tecido? Então eu tenho que ter, considerar a geometria da fibra para que eu selecione adequadamente com a técnica de fabricação para que eu tenha o desempenho. Então todos esses fatores, eles são importantes, tem que ser considerados porque eles são, na verdade, primordiais para que a gente tenha o sucesso no desenvolvimento de um material composto. A matriz, então, a ser utilizada também, ela é importante por quê? A gente tem, principalmente, isso que eu falei anteriormente, a questão da diferença em termos de processo e principalmente em termos de temperatura de fabricação. Então a gente tem, requer normalmente fibras específicas também para que a gente consiga suprir a questão do processo. Então eu não posso utilizar fibras que degradem a temperaturas baixas, por exemplo, para um composto com matriz cerâmica, por exemplo. Então a gente tem todos esses fatores a serem considerados. Bom, coloquei então aqui algumas aplicações da fibra de vidro. Então a fibra de vidro é uma das mais utilizadas dentre essas fibras. Muitas vezes a gente tem, no nosso dia a dia, várias aplicações que utilizam compostos e a gente muitas vezes não se dá conta que a gente tem aí um material composto. Então eu coloquei aqui um exemplo de uma banheira, onde essa banheira é desenvolvida utilizando-se materiais compostos. Então a gente tem aqui uma matriz polimérica com as fibras de vidro. Então a gente consegue ver aqui o que é a laminação desse material. Claro que aqui nesse processo é uma laminação mais manual, então a gente tem bastante disso e materiais compostos. A gente consegue fazer componentes grandes muitas vezes, como por exemplo banheiras, só que muitas vezes o processo ele ainda não é completamente automatizado. Então de maneira geral a gente tem alguns processos também manuais. Então se deposita aqui, se faça um coaching que a gente chama aqui para ter essa parte que fica em contato com a água. Posteriormente se deposita então aqui essa manta que você consegue ver que ele está colocando de fibra de vidro e se faz aqui a impregnação com a resina. E no final a gente vai ter, claro, se faz o processo de cura dessa matriz e a gente tem o material composto. Outra aplicação interessante são as piscinas. Então as piscinas, de maneira geral, são fabricadas utilizando-se fibras de vidro. Então a gente tem aqui essa parte azul então é um coaching que a gente chama que é um material de revestimento e posteriormente então a gente tem essas fibras sendo como nesse caso as perdidas nesse molde. Então a gente tem métodos que vão manuais ou métodos de aspersão. Então aqui nesse método a gente tem o que? Aqui a gente tem mantas e fibras curtas sendo depositadas juntamente com a resina. Então se faz o processo de cura e no final a gente tem então aplicações bem interessantes. Por quê? Imaginem a gente ter uma piscina sendo desenvolvida por exemplo com material metálico. Olha o peso que essa piscina ia ter. É um pouco difícil de a gente pensar na questão do transporte na questão de logística desse material. Então a gente une aqui a questão de resistência também é importante porque ela está em contato com a água. Então a gente precisa ter fibras aqui que não absorvam água como é o caso da fibra de vidro. Então a gente tem que pensar também nessa questão quando a gente está desenvolvendo esse material composto. Coloquei então aplicações de fibra de carbono. Então a fibra de carbono ela é desenvolvida a partir de precursores orgânicos como por exemplo o piche entre outros que a gente utiliza a poliacronolitrila que é uma das mais utilizadas. Então se faz um processo de pirólise que é uma queima desses precursores até a gente chegar no que a gente chama de estrutura grafítica em muitos casos a estrutura da fibra de vidro ela é composta basicamente de carbono. Então a gente tem mais de 90% de carbono. E a estrutura muitas vezes ela pode ser similar ao próprio grafite. A gente vai ter a fibra com uma estrutura molecular similar ao grafite. Coloquei então uma das aplicações bem interessantes que são então uma digamos das mais avançadas são o que? Carros esportivos. Essa empresa o Eninsec da Suécia é uma das empresas que hoje vem utilizando fibra de vidro para desenvolvimento dos seus carros. Claro que a gente vê então uma tendência muito mais na utilização das fibras de carbono na indústria automobilística mas para carros de corrida. Porém a tendência é a da gente ter já a utilização desses materiais no mercado como essa empresa. Então essa empresa ela utiliza eles conseguem pegar nesse carro então eles fazem basicamente grande parte da carcaça ela é composta por fibra de carbono então se tem aqui um desempenho mecânico adequado e a questão é da redução de peso. Então aqui é o carro todo feito em fibra de carbono aqui é o protótipo a parte inicial e aqui é o carro final. Então é uma empresa uma das digamos não pioneiras mas é uma das que mais utiliza a fibra de carbono para o desenvolvimento dos seus veículos. Essa então ela é uma tendência a gente ter o desenvolvimento ao invés de a gente ter principalmente a parte de carcaça da lataria de materiais metálicos a gente utilizar essas fibras de carbono. Hoje ainda é um pouco caro esses materiais eles são mais caros que os materiais metálicos mas pensando por exemplo a gente tem toda a questão de sustentabilidade carros elétricos então certamente as fibras de carbono elas vão conquistar esses mercados aqui da indústria automobilística e aqui a gente está falando também de carros de luxo onde o preço ele não acaba não sendo um problema então as pessoas elas pagam porque elas querem aquele automóvel que vai satisfazê-lo naquele bus Outra aplicação bem interessante é o que? A Airbus esse A380 que eu acho que o mais recente da Airbus utiliza nos assentos do interior das aeronaves é basicamente todos os assentos com fibra de carbono a gente consegue perceber que já são aplicações distintas dessa primeira aqui e até visualmente se a gente for ver em termos de design é algo bem bacana de se ver porque a gente aqui a gente consegue ver exatamente a configuração aqui do tecido e isso muitas vezes ele pode ser deixado nesse material ou a gente pode aplicar um coating para se fazer um outro revestimento então aqui a gente consegue perceber o que? que dentro dessa aeronave a gente tem basicamente todos os bancos constituídos por essas fibras de carbono por que? a questão também é resistência mecânica e leveza desses materiais outra aplicação interessante é os drones então hoje a gente vê uma tendência bem grande na utilização desses materiais porém eles precisam ter o que? principalmente se o meu drone está voando e ele cai ele não pode quebrar então a fibra de carbono ela está sendo bastante utilizada para essa aplicação então se fazem esses drones de forma bem simples na verdade utilizando as fibras de carbono então é uma tendência bem interessante porque é na verdade uma aplicação recente e aonde as fibras de carbono já se encaixam para essa aplicação também aqui tem o exemplo também de uma turbina de um avião o qual então é desenvolvido com matriz de resina epóxi com os tecidos de fibra de carbono depois a gente tem diversos equipamentos esportivos como por exemplo pranchas que são então elas precisam de resistência mecânica resistência ao impacto e a gente consegue então utilizando essas fibras e uma matriz polimérica se utilizam também em pranchas de surf mas normalmente em pranchas de surf se utilizam as fibras de vidro e depois a gente tem aqui um outro exemplo que são os vasos de pressão que são os cilindros para armazenamento de gases ou líquidos aonde também normalmente a gente precisa que eles sejam leves mas que tenham resistência e com isso se utiliza bastante os materiais compostos bom muitas vezes a gente tem então a gente pode utilizar essas fibras separadamente ou a gente pode utilizar fazer uma união de uma ou mais fibras para desenvolver o que a gente chama de compostos híbridos então o compósito híbrido nada mais é do que uma extensão do termo de composta onde a gente adiciona dois tipos de fase dispersa em uma mesma matriz por que isso? então a gente quer nesse composto que a gente tem a soma das características de ambas as fases dispersas então nesse caso o que a gente quer? um equilíbrio em termos de custo e desempenho então com isso a ideia é a gente reduzir digamos a importância ou as desvantagens de uma determinada fibra então aquele material tem uma desvantagem então eu maximizo o que eu quero de importante naquele material então a gente tem a gente consegue quando utiliza-se esses dois tipos de material ter um balanço mais adequado entre as vantagens e desvantagens de cada um desses materiais por exemplo a gente pode fazer desenvolver um tecido aonde a gente tem aqui tanto a fibra de carbono como a fibra de aramida em um mesmo tecido então esse seria um exemplo de hibridização além disso a gente pode por exemplo utilizando materiais ou fibras vegetais por exemplo um tecido composto de juta e algodão por que isso? dependendo então do caso eu posso querer um desempenho mecânico nessa direção e outro nessa direção ou eu preciso reduzir a absorção de umidade então eu tenho vários requisitos para poder fazer essa hibridização então é bastante interessante porque muitas vezes maximiza também o custo e eu tenho um ganho em termos de desempenho essa hibridização ela pode ser feita na camada então eu posso ter materiais com diferentes camadas então eu posso tanto ter dois tecidos com composição diferente ou posso misturar por exemplo um tecido com um composto particular então eu tenho uma flexibilidade em relação a isso depois a gente tem o que? laminados intracamadas que foi aquele exemplo que eu mostrei para vocês anteriormente onde a gente tem o tecido composto por dois ou mais tipos de fibras por exemplo e aí a gente faz também os híbridos misturados onde em um fio ou seja um fio que vai dar origem ao tecido eu coloco mais de um tipo de fibra então a gente tem aqui inúmeras possibilidades e também quando a gente fala de carga dispersa no formato de partículas a gente pode utilizar mais de um tipo de partícula por que isso? por exemplo a propriedade elétrica propriedade elétrica ela depende muito da questão de contato entre partículas então muitas vezes se utiliza partículas com diferentes geometrias para que a gente maximize em termos de propriedades elétricas por exemplo então a gente tem aqui uma variedade bem significativa outro tipo de estrutura de materiais compostos bastante utilizadas são as estruturas sanduíches o que são as estruturas sanduíches? então a gente vai ter confundindo esses botões a gente vai ter aqui o núcleo que nesse caso aqui a gente chama de núcleo estilo colmeia a gente pode ter também aqui um núcleo composto por uma espuma por exemplo e aqui a gente tem as folhas da face que são normalmente então materiais ou tecidos de fibras e posteriormente então esse conjunto que ele está representado aqui esse composto sanduíche ele é feito a impregnação dele com a matriz polimérica então a gente vai ter aí a união além desse material que já pode ser considerado até mesmo um composto porque normalmente o núcleo ele é diferente dessa parte da face a gente tem a impregnação com uma com uma matriz essas faces elas podem ser materiais metálicos então eu posso ter por exemplo aqui na parte central uma espuma polimérica com uma face metálica então eu posso ter um alumínio por exemplo aqui ou aço inoxidável titânio posso ter também um polímero revestindo essa superfície então é bastante utilizado são bastante utilizados polímeros como PVC e ABS ou eu posso utilizar fibras de vidro aramida e carbono também para revestir essa face desse material composto e a gente pode ter também os papéis com papéis craft e depois a gente tem outros tipos de composto sanduíche que são madeira enfim tem uma gama bem imensa aqui em termos de núcleos o que a gente vai ter os mais comuns são os núcleos de alumínio que são bastante utilizados principalmente na indústria automobilística revestidas por exemplo com fibra de carbono então a gente utiliza o núcleo de alumínio e a face de fibra de carbono por que a gente utiliza esses materiais porque a gente vai ter uma espessura adequada sem que a gente tenha necessidade por exemplo de ficar sobrepondo diversas camadas desse material então a gente consegue trabalhar em termos de espessura que muitas vezes com outras geometrias a gente tem limitações depois temos a parte do núcleo composta por carbono também pode ser além então da gente ter a fibra de carbono o carbono ele é um material extremamente flexível então a gente consegue ter o design em diferentes geometrias de acordo com aquilo que a gente necessita depois a gente pode ter também a utilização da fibra de aramida como esse núcleo então a fibra de aramida ela é extremamente flexível e com isso a gente consegue desenvolver estruturas sanduíches extremamente flexíveis e também o núcleo de quartos então aqui são alguns exemplos que a gente pode desenvolver em termos de face e de núcleo e depois a gente pode alterar também a questão da matriz polimérica para fazer impregnação que também vai ter uma influência em termos de propriedades mecânicas o principal uso então desses compostos sanduíches são aplicações estruturais como na na indústria aeronáutica onde a gente tem é como esse exemplo de uma asa de um avião que é construído utilizando essas estruturas sanduíches então a gente consegue claro que aqui está quebrada e aí propositalmente fica muito mais fácil a gente observar então o que a gente vai ter aqui a parte do núcleo e a parte externa que seria a face então o que a gente percebe que já é utilizado então nessas aeronaves então a gente tem aqui uma espessura adequada para essa aplicação que a gente quer e o revestimento aqui que vai dar além do contato com o meio externo também a questão da resistência mecânica então a gente tem uma aplicação bem interessante em relação a isso aqui então é o exemplo de uma hélice de um helicóptero que a gente tem também esse tipo de estrutura então aqui eu posso ter diversas configurações mas nesse caso aqui a gente tem alumínio e fibras também na parte externa outra local que se utiliza esse tipo de materiais são na parte dos assoalhos dos aviões então por que? a gente precisa de uma espessura e também leveza então imagina se a gente colocasse um material maciço dentro de um avião isso vai ter certamente um impacto em relação ao peso então essas estruturas elas são bem adequadas para ser utilizadas em assoalhos porque elas vão unir a questão da resistência que a gente precisa e o peso então aqui são alguns exemplos de aplicações desses materiais a Boeing aqui é uma estrutura então como uma estrutura sanduíche que foi desenvolvido pela Boeing então é uma célula é uma estrutura celular polimérica que ela tem em 3D ela é constituída de 99% de ar sendo que a gente consegue ver aqui a estrutura do tipo do tipo sanduíche claro que aqui a gente só tem a parte do núcleo onde a gente tem esses tubos aqui interconectados é com parede celular em torno de 100 nano então a gente tem uma estrutura sanduíche nanométrica aqui então a gente consegue por exemplo desenvolver aplicações extremamente interessantes com esse material então em termos de comparação aqui tem uma florzinha que eu não sei o nome então a gente essa florzinha só para comparar a questão da leveza então essa flor é aquela que se você bate a gente cai as pétalas aqui então em termos de comparativos o que a gente percebe que esse material é extremamente leve por que isso qual que é a ideia tanto dos compostos de sanduíche quanto esse material desenvolvido pela Boeing a questão de se ter uma estrutura parecida com o osso então a gente sabe que o osso é um componente resistente do nosso organismo onde ele tem o que a parte central é essa estrutura onde a gente tem uma porosidade elevada e a parte externa então ela é densa então com isso a gente consegue uma resistência extremamente alta então a ideia é o que? é unir esse núcleo extremamente leve com o material que deu uma resistência na estrutura com isso então a gente tem aqui esse exemplo da Boeing no caso o material que ele é leve e extremamente flexível então é um exemplo bem interessante então eles consideram esse desenvolvimento recente como um avanço bem grande justamente porque se consegue desenvolver estruturas nanométricas de baixo peso e com resistência mecânica elevada qual que é a aplicação que eles almejam para esse material dessa estrutura sanduíche a ideia então é combiná-las também com o que? com fibra de carbono uma matriz polimérica então posteriormente será feita a união desse núcleo com as fibras de carbono utilizando-se uma matriz polimérica e com isso a gente vai ter então um composto para ser utilizado em aplicações estruturais principalmente em aeronaves então aqui a gente tem um exemplo bem interessante do uso desse material além então dessas estruturas sanduíches outras estruturas bem interessantes são o que? as pré-formas que são então na verdade são estruturas já moldadas no formato do componente final por quê? muitas vezes eu tenho um tecido é mais difícil de eu conseguir moldá-lo quando eu tenho geometrias complexas ou tenho uma espessura maior porque é mais difícil de se trabalhar então hoje se desenvolvem já essas estruturas ou essas pré-formas que a gente chama aonde a gente tem o que? é feito já a tecelagem ou o desenvolvimento dessa pré-forma no formato que a gente quer a peça final esse exemplo aqui então é um componente da câmara de combustão de um foguete que é desenvolvido com um composto com matriz de carbono e fibra de carbono então aqui é um exemplo de um composto carbono-carbono e aqui é o exemplo dele em uso sendo testado então a gente consegue observar aqui a gente consegue desenvolver um componente aonde a gente não tem por exemplo junções então a gente tem aqui um design digamos complexo não tão complexo mas a gente consegue ter essa curvatura a diferença em termos de espessura dependendo do local essa dobra então com isso a gente evita de ter colagem ou qualquer outro tipo de junção nesse material então essas pré-formas são bem interessantes e são utilizadas também principalmente em aplicações estruturais por exemplo a gente vai fazer uma bicicleta como é que chama o quadro obrigado o quadro da bicicleta então a gente vai ter o que? a gente precisa ter os pontos de intersecções as junções se a gente utilizar por exemplo uma pré-forma é possível que a gente não tenha essas junções e faça a pré-forma já tecida ou costurada para que a gente consiga desenvolver uma pré-forma posteriormente a impregnação isso evita então da gente ter junções e falhas então é bem interessante também esse tipo de material esse tipo de aplicação bom falando então pulando um pouquinho então da questão desses exemplos em relação a compósito pulando um pouquinho para a questão de nanocompósito o que a gente consegue para entrar e introduzir esses materiais o que a gente consegue perceber a gente coloquei aqui um exemplo de um avião digamos do passado onde a gente tinha o que? normalmente estruturas com ligas metálicas a gente tem certamente elevada resistência mas o problema aqui é o peso com isso então vieram os materiais compostos que são os compostos convencionais onde a gente tem alta resistência e menor peso que são considerados então hoje materiais inovadores porém a gente tem recentemente então a introdução de outra classe de materiais que são o que? os nanocompósitos os nanocompósitos eles são classificados como materiais avançados então a gente tem aqui um avanço bem significativo nessa área claro que os compostos convencionais eles têm sua importância e os nanocompósitos eles entram com o intuito de abranger também outras aplicações além daquelas que são hoje utilizadas pelos materiais compostos aqui então a gente consegue o que? unir a questão da resistência aqui muitas vezes quando a gente adiciona uma segunda fase a gente acaba a gente aumenta a resistência mecânica mas a gente tem a questão da fragilização do material em alguns casos ou seja a redução da ductilidade desse material quando a gente está utilizando o nanocompósito muitas vezes isso não acontece por quê? lembra que eu comentei anteriormente que precisa ter matriz fase dispersa e uma interface quando a gente está falando aqui de nanocompósito a gente está falando aqui de uma fase dispersa nanométrica ou seja no máximo até 100 nanômetros com isso então as interações que a gente tem por exemplo em um nanocompósito polimérico entre a matriz e a fase dispersa elas ocorrem a nível praticamente molecular então com isso a gente tem um ganho aqui em termos de ductilidade desse material então a gente não perde a ductilidade inerente ao polímero em alguns casos claro que vai depender muito da fração que a gente vai utilizar então aqui seria um exemplo desses materiais então o que é um nanocompósito? se a gente for pensar em nanocompósito polimérico a gente tem uma matriz polimérica e uma nanocarga que deve ter uma dimensão no máximo até 100 nanos muitas vezes a gente percebe que tem classificações de nanocompósitos em que se utilizam cargas de 700 nanos 800 nanos então isso já não entra na classificação de nanocompósito então a gente vai ter aqui esse material mas ele precisa ter essa dimensão uma das nanocargas mais utilizadas é o que? é o nanotubo de carbono acho que todo mundo já ouviu falar sobre o nanotubo então a gente tem fibra de carbono nanotubo de carbono então a gente tem uma série de materiais a base de carbono então o que é um nanotubo? ele é um tubinho que eu vou mostrar aqui nessa imagem depois eu retorno ele é um tubinho oco em que a gente tem um elevado comprimento e um diâmetro aqui na ordem de nanômetros então a gente tem cerca de 10 nanômetros de espessura e o comprimento que chegam a microns então esse material ele também é composto basicamente por carbono só que aqui a gente vai ter uma diferenciação em relação por exemplo ao próprio grafite e ao grafeno que eu retorno posteriormente então aqui o que a gente tem uma imagem de microscopia eletrônica de transmissão aonde essa parte mais clara que seria a nossa matriz polimérica e essa aqui a gente consegue ver os nanotubos dispersos nessa matriz nesse caso se utilizam normalmente frações extremamente baixas desses materiais além então do nanotubo o que a gente tem então coloquei aqui todos os materiais carbonáceos que são grafeno grafite nanotubo negro de fumo que são hoje a classe de materiais quando a gente fala em nanocompósito mais utilizadas então claro que a gente tem outros nanocargas que são de importância significativa porém esses materiais nos últimos anos eles têm recebido destaque principalmente pela possibilidade de utilizá-los em aplicações na indústria eletrônica entre outras então o que a gente vai ter o grafeno então na verdade ele é uma folhinha ele é composto por átomos de carbono arranjados numa estrutura hexagonal então aqui a gente consegue ver uma microscópia eletrônica de transmissão uma única folhinha dessa seria o que aqui a gente tem o grafite onde vocês conseguem ver aqui essas bordinhas elas equivalem a várias folhinhas imaginem o empilamento de folhas por exemplo do nosso caderno então isso seria o grafite se a gente tirar uma folhinha dessas a gente vai ter o grafeno então normalmente pode ser feito a obtenção do próprio grafeno a partir do grafite seria um dos métodos que é possível depois a gente tem então o negro de fumo que também é composto basicamente de carbono mas a principal diferença em termos do grafite é primeiro a questão da organização estrutural dele e depois a questão do formato da partícula que ele acaba sendo esférico em relação ao próprio grafeno e o grafite então a gente não tem uma estrutura grafítica completamente ordenada nesse caso e depois a gente tem também o nanotubo o nanotubo nada mais é do que o enrolamento de uma dessas folhinhas de grafeno que pode ser por exemplo uma folha ou várias folhas então a gente tem nanotubos de carbono de paredes simples de paredes múltiplas então esses materiais por que a importância deles? eles apresentam propriedades extremamente interessantes como por exemplo condutividade elétrica que é uma das propriedades de maior interesse por que? se a gente adicionar por exemplo o grafeno ou o grafite numa matriz polimérica dependendo da forma como a gente distribui esse material a gente consegue inclusive componentes transparentes para ser utilizado por exemplo em materiais eletrônicos então isso é de grande importância a questão principalmente da condutividade elétrica a condutividade térmica também desses materiais são bem importantes a elevada área de superfície o que é a área de superfície? é a relação da área que a gente tem para interagir com a matriz polimérica então a gente consegue perceber o que? a área de superfície é a área de contato que a gente vai ter aqui para interagir então a gente consegue perceber por exemplo que o nanotubo ele vai ter uma área significativamente maior do que o negro de fundo claro dependendo então do diâmetro do tamanho dessa partícula depois a gente tem as propriedades mecânicas elevadas então hoje se fala que o nanotubo de carbono ele vem para substituir a fibra de carbono então se a gente tem a fibra de carbono como material avançado o nanotubo ele é um material ainda mais avançado então a ideia os pesquisadores é que possam no futuro breve utilizar o próprio nanotubo em substituição a fibra de carbono então a gente consegue perceber a importância desse material então a gente vai ter aqui estruturas o carbono que tem elevada resistência devido a ele ter uma estrutura carbono-carbono então essas ligações elas têm elevada resistência o que confere esses materiais elevada resistência mecânica a habilidade então outra propriedade interessante por exemplo de blindar ondas eletromagnéticas então a gente consegue utilizar esses materiais por exemplo para blindar um sinal de um dispositivo eletrônico então essa também é uma aplicação bem interessante que está acoplada aqui a questão principal da condutividade elétrica então aqui são os exemplos desses materiais dessas nanocargas que representam hoje a classe de material mais interessante bom se a gente for pensar por que adicionar uma segunda fase em escala nanométrica quando a gente fala aqui de compostos convencionais muitas vezes a quantidade de carga que a gente vai adicionar ela pode chegar até 50% claro que isso vai ter um impacto positivo em termos de propriedade mas em termos de custo muitas vezes a gente impacta negativamente na questão do custo as partículas elas são se a gente for falar em composto particulado que é quando a gente consegue comparar com o nanocomposto digamos assim ou correlacionar aqui a gente vai ter então partículas na escala micrométrica ou seja micronos normalmente e aqui a gente considera esses materiais como materiais heterogêneos é onde a gente tem definido geometria matriz e fase dispersa aqui também são materiais heterogêneos porém a gente tem o que a gente chama de sinergismo por que? as interações entre a fase dispersa e a matriz elas acontecem em nível molecular aqui então normalmente a gente utiliza partículas nanométricas com tamanhos no máximo em 100 nanos então a gente tem esse diferencial devido então a gente ter uma maior área de superfície para interagir as frações do material que a gente consegue incorporar elas normalmente ficam entre 1 e 5% então a gente consegue um desempenho extremamente alto utilizando frações muito menores desses materiais então aqui é um comparativo geral então a ideia então é se criar um sinergismo entre os dois componentes e com isso a gente vai ter propriedades muito superiores então as nanopartículas elas permitem que a gente tenha um desempenho mais avançado com quantidades menores quando comparado aos materiais compostos então há um comparativo direto da importância desses materiais compostos quando a gente vai utilizar então esses materiais compostos aqui tem um exemplo de uma fibra de carbono de um tecido de uma fibra de carbono então a gente consegue ver aqui os fios individuais e aqui na superfície foi depositado um nanotubo de carbono então o que a gente consegue perceber a gente tem aqui alguns desafios por quê? a gente consegue perceber que nessa imagem aqui basicamente a gente só visualiza o quê? a fibra de carbono então começa aqui o primeiro desafio quando a gente utiliza partículas na escala nanométricas por quê? se eu utilizar o microscópio normal ou microscópio óptico ou eletrônico normalmente a gente não vai conseguir caracterizar esses materiais então a gente começa o principal desafio em termos de caracterização desses materiais então aqui a gente consegue aumentando aqui a nossa escala a gente consegue já observar o material na superfície dessas fibras o nanotubo na superfície posteriormente então com um microscópio eletrônico de varredura por exemplo a gente consegue visualizar aqui a estrutura já esse tubinho do nanotubo de carbono e com ampliações ainda maiores a gente consegue ver a nível molecular a estrutura do nanotubo então o que a gente vai ter aqui a gente tem primeiro desafios em termos de caracterização em termos de processo e manipulação porque são materiais que a gente não consegue visualizar olho nu então a gente precisa de técnicas de caracterização mais avançadas e também de processos mais avançados para que a gente consiga utilizar esses materiais mas sem dúvida são materiais uma nova geração de materiais compostos que são bastante utilizados e a gente tem bastantes desafios aí pela frente para a utilização desses materiais bom se a gente for pensar em termos de aplicações desses materiais nanocompostos a gente tem por exemplo inúmeras aplicações nas mais diversas áreas então os materiais nanocompostos eles são bastante promissores porque a gente tem hoje constantemente sendo lançadas novas aplicações para esses materiais e muitas vezes a gente nem imaginaria que pudéssemos utilizar materiais nanocompostos por exemplo na medicina e liberação controlada de fármacos aqui tem um exemplo de nanofibras poliméricas contendo então aqui nesse caso o grafeno para crescimento de células neuronais então a gente pode dependendo do processo que a gente vai utilizar para desenvolver esse composto a gente tem o que é uma nanofibra contendo o grafeno juntamente aqui nessa nanofibra ou seja uma membrana fibrosa aonde a gente tem o grafeno embutido a essa membrana com isso então a gente pode utilizá-lo que a gente chama de scaffold para crescimento celular em que dependendo então do tipo nesse caso aqui a gente tem o grafeno porque células neuronais são células nervosas que precisam de um estímulo elétrico então com isso o grafeno ele é interessante justamente porque ele tem propriedades elétricas então a gente pode utilizar outros materiais com isso então as células elas se aceleram a proliferação dessas células e com isso a gente tem uma recuperação de uma determinada região do organismo de uma maneira mais rápida então esse seria um exemplo de aplicação outro exemplo então seria os dispositivos eletrônicos em que a gente consegue por exemplo desenvolvimento de eletrodos ou telas flexíveis como esse monitor desenvolvido pela LG em que a gente vai ter então uma matriz polimérica e esses materiais dispersos aonde a gente consegue materiais com as propriedades requeridas com elevada flexibilidade por exemplo outra aplicação então seria na engenharia ótica porque na engenharia ótica quando a gente fala de nanopartículas a gente tem uma particularidade bem interessante que é a questão da mudança de propriedade ótica de acordo com o tamanho de partículas então se eu tiver uma partícula com 10 nano uma partícula com 100 nano a propriedade ótica dela vai ser diferente então aqui um exemplo dessa taça de licurios que ela apresenta aqui por exemplo diferentes colorações que ela consegue a partir da utilização de partículas com diferentes tamanhos por exemplo então é um exemplo bem interessante depois então pode ser utilizado no espaço e aviação então que são os exemplos também falados anteriormente depois temos na alimentação que são então embalagens por exemplo uma das mais utilizadas seriam então para a propriedade de barreira o oxigênio por exemplo ou a água aonde se utilizam então nanopartículas como por exemplo as argilas que são as mais utilizadas aonde elas vão impedir que o oxigênio ou que a água ela adentre aos produtos então em embalagens esse uso de nanocompostos ela acaba aumentando a vida útil desses materiais na indústria teixo por exemplo também são utilizados porque a gente pode desenvolver tecidos antimicrobianos ou com isolamento térmico ou com outras propriedades então a gente tem pode incorporar esses nanomateriais nessa fibra que são então fibras poliméricas em alguns casos e a gente consegue também desenvolver esses tecidos com alguma funcionalidade específica depois a gente tem equipamentos esportivos como por exemplo que eu citei anteriormente no caso da bicicleta pranchas e também a raquete as raquetes de tênis entre outras que são utilizados já hoje nanocompostos e por fim um exemplo de utilização desses materiais é a poluição do ar e da água então se pode utilizar por exemplo nanofibras ou nanomembranas ou membranas porosas contendo por exemplo o grafeno para a remoção tanto de metais ou remoção até mesmo do sal da água então é uma aplicação bem interessante aqui também isso inclui em filtros onde a gente consegue remover impurezas até mesmo do ar então a gente tem porque essas partículas elas vão interagir com esse material que eu desejo remover e vão ficar retidas nesse material bom gente então com isso eu pergunto vocês acham que esses compostos eles podem ser considerados materiais futuros então a gente consegue perceber o que? vocês acham que sim ou não? então a gente viu várias aplicações bem interessantes e ainda muitas aplicações que ainda podem ser conseguidas com esses materiais então quais são o que a gente consegue perceber? que eles podem ser desenvolvidos a partir de uma grande variedade de composição com elevada flexibilidade de design então dependendo dos componentes que a gente vai utilizar propriedades específicas podem ser conseguidas a escolha dos materiais eles dependem das propriedades requeridas para uma determinada aplicação então eu faço a escolha desses materiais normalmente pensando naquilo que eu quero então os compostos normalmente eles estão desenvolvidos digamos para aquela aplicação que a gente deseja normalmente a gente tem aplicação e busca-se o material composto mais adequado para aquela aplicação então a gente tem a grande flexibilidade o tipo de geometria da fase dispersa ela tem uma influência significativa nas propriedades porque a gente pode alterar aqui o tipo usar fibra de vidro fibra de carbono fibra vegetal ou eu vou utilizar uma partícula micrométrica ou uma partícula nanométrica então a gente vai ter aí mudanças bem significativas nas propriedades finais que vão ter uma influência principalmente em termos de aplicações a utilização então desses materiais permite que a gente tem estruturas de alto desempenho com elevada relação resistência peso esses materiais eles se mostram uma alternativa interessante para a substituição ou até mesmo para novas aplicações que hoje ainda ou não existem ou são feitas por materiais digamos convencionais e os nanocompostos então eles emergem como materiais ainda mais promissores com propriedades avançadas e com aplicações bem interessantes bom gente eu espero que vocês tenham gostado o que eu tinha para apresentar para vocês é isso qualquer dúvida qualquer que vocês tenham eu estou à disposição tá bom gente obrigada pela atenção a gente está aberto na verdade agora para perguntas quem tiver ninguém tem caso ninguém tenha a professora Cláudia obrigado novamente pela presença aqui em nome de toda organização nós temos aqui uma lembrancinha então um brinde aí pela participação muito obrigado novamente e é isso aí pessoal daqui a pouco será servido o coffee break então fique à vontade obrigado obrigado